SUS para mim é cuidar das pessoas, é cuidar do ser humano. Eu acho que SUS está ligado à saúde. Quando eu vejo a palavra SUS, eu entendo assim, está ligado à saúde, é a medicina, é os cuidados, é a prevenção, é a felicidade do ser humano. Na prática ainda há muito o que melhorar, mas é um sistema que eu defendo e apoio, porque saúde é um bem de todos e ela não pode ser privatizada de forma alguma. A ideia do SUS é uma ideia muito boa, só que passa por diversas gestões. Questão municipal, questão federal, questão estadual, mas a ideia na teoria é muito boa e na prática acredito eu que ainda vai melhorar bastante. Tenho acesso à lei do SUS, acho ela maravilhosa, porém acho que poderia ser melhor implementada. Temos profissionais maravilhosos trabalhando no SUS e espero que o SUS possa crescer, que possa aumentar e que possa pôr em prática toda a lei que é disponibilizada para a gente. Além de vacinas, tratamento, cura que eu já falei, eu acho que compreende um sistema muito bem elaborado, muito bem pensado, é claro que precisamos melhorarem muito, tem muitas falhas também, mas com profissionais de altíssima qualidade e que estão para atendimento à população brasileira. Eu não tenho muita intimidade, não tem muita relação com o SUS, assim, eu só sei que é o sistema único de saúde, que eu entendo é a oportunidade de levar essa saúde integral para todas as pessoas, o direito de todas as pessoas e cidadão brasileiro. Pense SUS! Pense... SUS! A reflexão fortalece essa conquista. Pense SUS! Pense SUS! Infelizmente o SUS está nesse caos, né? Que a gente está vendo aí, mas como toda pessoa esperançosa, eu espero um dia que melhore, tá bom? Muita confiança nesse sistema único de saúde do nosso país, apesar de que merecer um pouco mais de investimento, olha, essas coisas assim, tudo é que todo mundo já sabe dos nossos problemas, mas o que está, está bom, né? Eu acho que pode melhorar um pouquinho? Sim! A minha geração, eu estou com 44 anos, a gente talvez não tivéssemos essa oportunidade que a gente está tendo hoje, que tanto o governo federal quanto os nossos órgãos de saúde têm trabalhado inconstante, constantemente para que essas coisas possam ser resolvidas. Olha, o que precisa melhorar no SUS é mais médico, entendeu? Para quando a gente se vinha, se atendida, é o que está faltando é médico, minha filha, porque os médicos estão ganhando muito pouco e eles têm que ter o salário digno, porque o médico, primeiramente, Deus no céu e o médico na terra. Eles é quem dá a vida a gente e a saúde para nós, mas eles ganham tão pouco que eles também te desanimam, entendeu? Tem que botar mais médicos, formar mais médicos para cuidar desse povo, porque o povo está cada vez mais doente, não sei porquê. E tem muita falta de médico mesmo. Eu acho que não é falta de verba, porque dinheiro tem, mas infelizmente falta gente interessada na política pública para poder fazer uma saúde a contento, para que o povo possa usufruir de uma boa saúde. O meu projeto de vida é que eu queria que os governadores do nosso país colocassem equipamentos nos hospitais atualizados. Tem muita gente sofrendo, não é isso? E nós precisamos disso para o nosso Brasil, para os nossos hospitais brasileiros, equipamentos para as pessoas de alta geração. O Brasil está precisando disso e o povo está pedindo socorro. Olha, eu acredito que o SUS a cada dia vem melhorando, cada vez mais, pelo menos é a minha expectativa, né? Comparando com anos anteriores, eu acho que a tendência de crescimento, de melhora, a gente está seguindo no caminho certo. Vou dizer que eu nunca precisei, né? Que eu tenho plano de saúde, mas para mim eu acho que eles têm que melhorar, né? Ainda mais, como eu vou dizer, ele está um pouco precário, né? Eu acho que o governo tem que olhar mais para esse lado, para as pessoas que não têm plano de saúde, que procuram o SUS. Então, eu acho que tem que melhorar os hospitais, melhorar tudo. A gente ouve por aí que está uma decadência, né? Falta remédios, a pessoa fica na fila para uma cirurgia, cirurgia de coluna, que no outro dia saiu uma reportagem sobre isso. Então, eu acho que tem que melhorar, e acho que pode melhorar. Infelizmente, ainda estamos pecando muito no acesso. A região sudeste, embora ela seja atendida muito bem pela rede toda de saúde, infelizmente, nós ainda temos muitos cantões, tanto na nossa região própria, Rio e São Paulo, nós ainda temos muitas áreas que não são cobertas, de difícil acesso. E a região norte, então, nem se fala. As pessoas precisam passar por horas ainda, de transporte, e muitas vezes chegam nesses postos e não tem o profissional médico para atender. Então, são atendidos até por auxiliares de enfermagem. Eu acho que o acesso é o principal ponto a ser melhorado. Universalidade e equidade. Universalidade. Público privado. Integralidade. Equidade. Participação social. Produto da saúde. Humanização. Decentralização. Pense SUS. SUS. Comunerado. Respectação social. Atender. O conheço. Atender. Precisamos. O conheço.